Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Yaku e hoje estamos com mais um vídeo pra vocês Desta vez galera, eu vou estar passando duas dicas super importantes pra vocês aí Essenciais pra jogar o Pokémon GO, belezinha, beleza? Primeira dica que eu vou trazer pra vocês é como corrigir aquele erro que tá aparecendo direto na tela aí de vocês aí Muita gente tá enfrentando esse problema, né? Que é o GPS Signal Note Phone Sinal de GPS não encontrado Pra resolver isso é bem simples, tá galera? Vocês vão primeiro aí, aqui em opções do celular, vamos lá em configurações Vamos aqui embaixo em localização Aqui ó, vai tá ativado e vocês deixam o modo alta precisão, ok? Deixa marcadinho dessa forma O segundo passo a fazer agora é ir lá na Play Store e verificar se seu Google Maps está atualizado Aqui na Play Store Epa, fiquei perdido aqui Beleza, a gente vai aqui agora Meus apps e jogos A gente vai olhar aqui, aqui são os apps que estão precisando de ser atualizados Se ele não tiver aqui, quer dizer que já tá atualizado o seu Pode ver aqui que o meu tá aqui embaixo Entro nele aqui E ó lá, não tem nada escrito atualizar Beleza, tá ok Vamos fechar aqui Agora a gente vai abrir lá o GPS, né? Abro aqui o Google Maps Se pedir pra você aceitar lá, entendeu? Se falar assim, ah, seu GPS não está ativado Ativar, se desativar Pode colocar sim em tudo, beleza? O importante é você deixar esse Google Maps aberto de 10 a 20 segundos Até carregar toda a sua área, tá? Carregar a área que você costuma jogar Beleza, feito isso, você vai deixar ele em segundo plano, tá? Não vamos fechar de total Vamos abrir o Pokémon GO aí Vamos abrir o Pokémon, né? Tô jogando do Moto Air 2ª geração, tá galera? Esse celular não tem compatibilidade com o jogo Porém, pra tudo existe uma maneira, né? Vamos lá Beleza, dei ok aqui Pode notar, galera, que ó Tá funcionando perfeitamente, sem o de GPS, tá? Vocês tem que, então, executar o jogo Com o Google Maps aberto Outra dica que eu vou dar pra vocês agora Vamos minimizar o Pokémon GO aqui Melhor fechar, né? Tô meio pesado Vamos voltar lá no Google Maps Eita porra Galera, agora essa dica é pra você aí Que tá querendo economizar bateria Ele tá querendo jogar, mas quer economizar uma bateria Ou tá jogando em casa Ou tá jogando no trabalho Então, galera, eu vou passar pra vocês aí Seguinte Vocês vão precisar de abrir o Google Maps, tá? Vão ir lá em Áreas Offline Aqui em Áreas Offline Você precisa de fazer o Download Vocês vão clicar aqui no Maisinho Fazer Download E aqui vai ser selecionada a área em que você está jogando Ou que você costuma jogar, tá? Você pode aumentar ela Ou diminuir um pouco Ó, mas aí vão ser bem mais megas consumidos Recomendo você baixar isso no Wi-Fi, lógico Porque não tem como, é muito grande Mas pelo menos já vai dar pra você Jogar aí sem ter que gastar tanta bateria Você vai fechar aí Tá? Vou fechar agora o No Google Maps Não tem problema Depois de ter feito o Download Vocês vão lá no Pokémon Go Vamos abrir ele aqui Beleza, galera Abrimos o Pokémon Go aqui Agora a gente vai ranar com o Pokébola aqui Vamos lá em Settings Lá em cima Aqui, galera Vai ter uma opção Battery Saver Salvar Bateria Vocês vão marcar esse Battery Saver Vamos fechar Vamos fechar o Pokémon Go Entendeu? Vamos fechar o Pokémon Go Caralho Vocês vão desligar Qualquer coisa relacionada aí à internet Não tem problema Podem iniciar o Pokémon Go de novo Eu não vou fazer Que eu não baixei ainda Mas pode testar aí que dá certinho Porque aí vocês vão ter baixado o mapa daquela área lá E não vão precisar de baixar mais Ou seja Aquela área que você está jogando Vocês não vão precisar mais de baixar ela E consequentemente vai salvar aí muitos pacotes de dados Que vocês estão utilizando diariamente Vale lembrar que o Google Maps Ele fica em constante movimento de dados Então quando você executa direto Aquele sistema do Pokémon Go Ele vai sempre estar consumindo uma quantia de dados Seja de 20MB até 50MB Entendeu? Eu recomendo estar baixando logo Lá pelo Google Maps Offline Porque aí você já se resguarda dessas franquias Que você não vai ter que estar gastando Beleza? Essas aí foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje Né galera Primeiro Como você jogar sem o problema de GPS Signal Note Phone E o segundo é economizar a bateria Fazendo isso aí Você já economiza a bateria Beleza? É isso aí galera Muito obrigado Até a próxima Fui!